Bom dia pessoal, eu quero dar um alerta aqui que está tendo em Ponta Grossa, estou despejando nota falsa de 100 reais e eu vou mostrar uma diferença para o povo aqui geral se atentar porque já não adianta mais aquela luz azul para passar para ver as arranhaduras lá aparecendo, não adianta mais querer notar na marca da água porque essa aqui é uma nota falsa. Ela tem a marca da água, não adianta olhar na fitinha porque tem a fitinha, eu vou mostrar uma diferença que dá para ver que a nota é falsa, essa aqui é uma nota falsa, essa aqui é uma nota verdadeira, podem ver que são bem parecidas, na hora do apuro do comércio ali a gente não consegue notar a diferença, passando aquela caneta ela passa, passando tanto aquela caneta que você passa em cima e fica amarela ela passa e passando também aquela caneta que tem a luzinha também, essa nota falsa passa. Eu vou mostrar uma diferença que eu aprendi, eu vou passar para outros também e para tomar cuidado né, porque 100 reais de prejuízo aí não é pouco para a gente. Então ó, reparar a nota falsa pessoal, ela aqui ó, nesse emblema aqui onde tem 100 reais, ela aparece só 100 reais, é aqui que a gente tem que começar a pegar né, e não aceitar essas notas. A falsa, ela aparece só 100 reais, né, nessa reflexão ali ó, tá vendo que estão vendo né, onde que reflete ali ó, a falsa então, ela só tem esses 100 reais que aparece. A verdadeira né, ela aparece 100 e escrito reais também ó, essa aqui é uma nota verdadeira ó, ela aparece 100 ó, ela aparece o reais ó, ela aparece o 100, e como você vira um pouquinho mais ela aparece o reais, e como você vira um pouquinho mais ela aparece o reais, essa é uma nota verdadeira. Então é a única coisa assim hoje que dá para distinguir de uma nota verdadeira de uma falsa. Quando você vira aparece o 100, e quando você vira um pouquinho aparece o reais, essa sim é uma nota verdadeira. E a nota falsa, só aparece o 100. Não aparece o reais, ó lá ó, você pode virar para tudo que lado, ela não aparece. Ó, e as outras marquinhas que tem embaixo ali, ela aparece ó, o peixinho, aparece a estrela embaixo, mais 100 reais ó, lá o 100 em cima. Mas no 100 ali ó, você pode virar ela de vários tipos, que ela não aparece, não aparece o reais. Então essa aqui, gente, é uma nota falsa. Então fiquem atentos, né, no comércio.